Oi gatas, tudo bom? O vídeo de hoje vai ser um vídeo que eu tive uma ideia Eu separei 4 coisas de maquiagem Tipo 4 bases, 4 corretivos, 4 pós Um tipo assim, 2 bons e 2 que não são tão bons Tipo ou tom errado ou que eu não uso muito e tal E o Edson ele vai escolher pra eu me maquiar Pra provar o seguinte Que você consegue fazer uma maquiagem linda com qualquer produto Será que eu consigo gente? É um desafio, até o final desse vídeo vocês vão voltando aí Quem ganhou? Eu, o Edson Oi gente, tô aqui no estúdio Porque eu tô pequena Tá, escolhe os produtos, mostra ali Tem o primer, a base, pó, corretivo Então tu vai escolher um de cada O primeiro aqui, o que? O controle? O namorado de você, minha filha, meu marido Cadê amor, amor? Tem um milhão de coisas Eu vou escolher porque a primeira por por isso Amor, não, escolhe um de cada Tá, mas qual que é o primeiro? Primer Shine, minha make, eu adoro Tá, onde é que tá escrito primer aqui? Ah, primer Da MAC Não, você deve ter cada MAC? Nem tem, eu nem tenho Tem estúdio fix Ah, você tá no pó Ah, você tá no primer? Sério, ficou difícil aqui Eu não tô enxergando nada Primer, base, corretivo, pó, bronzer Sobrancelha, delineador Tá, eu começo assim e faço um S Sinto que parece aquele floral que eu tomar Pra ficar mais calmo A lágrima de unicórnio vale como primer? Sim, ele é um primer Prime, escolhi, ai meu Deus Fenda, base líquida, uma Amor, não Que, é ruim? Não Que, tá, dá Vamos ajudar a rébron, então Cara, ele foi escolher a pior base que eu já usei toda a minha vida Isso aqui o quê? Isso aqui o quê? Ah, é tudo da diva amor Então vai ter que ser da diva amor Corretivo Agora eyebrow É eyebrow O que é eyebrow? Eyebron é marrom, aí é óleo Amor, olha só O que tem a ver um lápis com um negócio quadrado? Aqui tem só lápis? Tô fazendo errado na real Cara, essa aqui, velho É mais uma daquelas volte sempre 9,99 Você toca Eu sou daquela que o barato é o que é o bom Tá, o que que faltou? Ah, aqui ó Ai meu Deus do céu É esse Olha Isso aqui é aquelas balinhas de chupar O que tem que fazer com essas balinhas? Ai amor O que que é isso aqui? Ai O que que é isso aqui? Ah, não vale amor É só pra te pegar O que foi que ele fez? Amor, você pegou coisa ruim Não, brincadeira Eu tenho umas coisas boas aqui Mas, pô Tá, aqui eu vou pegar Para de falar que é ruim E se for faz a maquiagem Tá querendo dizer que vale É o maquiador e não a maquiagem Então eu quero ver se tem um bom mesmo Esse aqui do Aladim Não parece aquele negócio do castelo do gênio? E agora eu posso escolher um desse aqui Um desse de chupar Uma charuta aqui, ó Esse aqui é aquele perfume Cuba A paleta de sombra Ah, não Debalme, cara Não, vou ver Ah, essa aqui Nossa Essa aqui na capinha do CD Não, pior que é boa essa marca aqui Só que Vem numa capinha de CD? Vem Ninguém mais usa o CD Eles tem que fazer alguma coisa com a capinha É, tá tudo destruído E tem o primer de olhos O batom Ai meu Deus do céu O batom ali, ó Líquido Esse Cara, eu vou fazer uma... Esse aqui deve ser bom Tá dando a conta também Ela nem usou de tão boa Ela nem... Nunca usou Esse daí vai ficar bom É que quem usa um batom azul? Eu não uso Tá, agora vaza Que eu vou me maquiar Não, eu quero ver Eu vou comentar Eu quero ver se tá fazendo direito Tá, dá pra dar palpite na minha maquiagem? Vou Tá, então quietinho agora Pra que que tu me chamou? Era só pra escolher os produtos Escolhi bem, né? Vai ficar bem bom Ai, gente, ó A base vai cagar tudo, amor A base é muito ruim Essa base é muito ruim E eu fico laranja Mas tá Que que é o primer, né? Tá, amor Tu vai... Amor Sai! Vai Que picadão Vaza, agora Primer Lágrimas de unicórnio O que que tu acha Que isso aqui é bom ou ruim, mano? Isso é uma beleza Hum, olha o cheiro disso aqui Tá, mas é pra comer Ou eu vou passar na cara? Eu vou passar na cara Então, o que que adianta ser cheiroso? Ai, gente Esse lágrimas de unicórnio Eu não... Olha só, é óleo puro Cara, parece que negócio Que eu passo pra nascer a barba É igualzinho Por que que tu não usa aquele meu lá? Eu tenho aqui Não, vou te mostrar Como é igual Ó, eu também uso Lágrimas de unicórnio É igualzinho, cara Ó o lágrimas de unicórnio Passa, passa Que vai crescer Não, vou Vai crescer pelo em mim Sai daqui Gente, todo mundo fala Que eu tô com bigode grande, né? Mas sabe o que que é? Eu descobri Porque eu nunca tive bigode E daí O Edson Ele passa um negócio Pra crescer a barba Todo dia à noite E daí ele vem Tipo, daí ele vem Me dá um beijo e tal Um dia dormir Boa noite Boa noite, amor Cara Começou a nascer bigode em mim Eu comecei a ter pelo na cara Eu fiquei com uma raiva E tipo, já tá Mas ele já tá uns seis meses Entendeu? Ah, não tem nada a ver Deixa que eu escolha o pincel pra ti também Eu tenho uma boa ideia Ah, amor Olha o seu pincel, gente Não, não Tem que ser certinho, amor Vai ficar muito feia a maquiagem Não, tem que ser com o que eu escolho Tem quantas opções? Cinco? Ah, amor Ah, gente Não, ou tu faz o negócio sério Olha isso aqui Precisa de um de pó e blush Pro olho Tá bom Acabou Ela veio assim, ó Desnubando no vídeo Que eu sou maquiadora Que não depende da maquiagem Que nasceu aqui Esse lágrima Olha só, minha pele tá olhosa Vai nascer bigode na tua cara toda Tá, ó Vamos passar essa base aqui Ai, gente, ó Não me julguem por essa base Cara, vai ter aquele comentário Que a mãe do meu sabe se eu maquiagem Você usou a base errada Ah, mas foi o Atskin Escolheu Mas ele escolheu errada Ela não é o tom da pele dela Pelo jeito dá pra ver daqui, né? Olha isso aqui Amor, até o final do verão Essa base me dá teu tom Não, não Essa base não dá pra Nem um tom do ser humano Nem um tom do ser humano Vocês vão ver que vai ser Tá, que eu vou passar com o pincel a base? Ah Calma que piora Vocês vão ver O que que é essa base? O bote deixa teu dente bem branquinho Se você acha que tá muito feio Dá um like Amor, amor Sério, amor Não dói Sei Calma que piora Tá zoando, meu Não, não tô Por que tu botou isso ali pra eu escolher? Não sei Que eu sou doente também O bigodão não tem mais, ó Agradece a Fenza Que deu jeito no bigode Vai, vai embora Vai, vai lá Que eu vou me maquiar Olha só Quem no ser humano No universo da Terra Tem esse tom de pele? Amor, não existe Corretivo, vai A base já ficou bem bom O que eu usava na escola Nossa, o corretivo é amarelo também Meu Deus O que eu usava na escola Era branco O famoso leaky paper, né? Olha isso aqui Ai, gente, amor Tá ardendo meu rosto A sua base Juro pro Deus Ó, vem ver o pó Que tu esqueceu de pegar um pó Qualquer pó Pó Eudora vai salvar a nossa vida Ele é branco, gente Branco com amarelo Dá branco claro E pior é que Su... Tá vendo, amor? Que tá melhorando, amor, ó O segredo é Eles têm uma parceria Fenza com Eudora Agora eu vou passar o meu Bronzer Que era pra ser o bronzer Ele escolheu isso aqui, gente Eu quero entender o que Que tu tá fazendo com esses bolinhos Não, eu quero entender a Dylos Dylos Por que, Dylos, vocês fizeram isso aqui? Qual foi a expectativa? É o blush? Não, isso aqui é um blush, amor Não pode Dylos Olha que bom que ficou Cadê a bolinha? Não, tu passa assim, ó Ah, não é pra pegar a bolinha E se ligar na cara? Esse é o blush que a Dylos lançou esse ano Foi o lançamento da Dylos Blush branco Até hoje não entendi isso Mas ok Eu acho que ele faz errado Não, ele se exerce de propósito Tá ficando bem bom Vocês estão observando Com esse blush branco Agora eu vou fazer a sobrancelha O que que é isso aí? Foi eu que eu peguei Não, eu não peguei esse negócio aí Pegou Eu não peguei Pegou, amor? Não, eu não peguei Agora o que que a gente vai fazer? Pra maquiagem É isso aqui Que é a sombra líquida Que o Edson escolheu pra mim Prata Vai ficar bem bom Vai combinar Vai parecer o surfista prateado Aham É boa a sombra? Bem boa Aí agora a gente espalha isso Tá, agora eu vou aplicar uma sombrinha marrom Olha só a sujeira do pincel, gente Amor, pega o pincel limpo Amor, ninguém mandou você não limpar o pincel Ó, agora é delineado Delineador líquido Muita concentração Fica quietinha agora, amor Ah gente, eu não tô nem me importando Vai rímel Amanda Domenico, eu gostava quando você se maquiava de verdade Você tá fazendo uma porcaria de maquiagem Eu gostava mais do seu canal Quando ele era sério E o chato do Edson não aparecia Ah gente, eu não sou sério Tá, ó Agora pra fechar com chave de ouro Essa maquiagem que ficou, ó Uma maravilha Batom azul Ah, esse ficou bom mesmo Olha como pega bem o pigmento Ah, não é batom É gloss Pra piorar E gente, esse é o tutorial da semana pra vocês Quem fizer essa maquiagem Posta uma foto no Instagram E me marca pra eu poder ver como você ficou também Só que não Gente, ficou uó Mas ó, eu juro que eu comecei esse vídeo com uma intenção boa Quem cagou o vídeo foi o Edson Que ele escolheu tudo errado Não, vale vindo de comentário que não é Que eu sou uma pessoa Até eu voto que o Edson ganhou esse desafio Não tem como Essa base aqui não tem como Clique em gostei nesse vídeo Se você gostou dessa maquiagem Não, amor Nem vou pedir que gostei Porque senão as pessoas vão clicar e não gostei Clique em gostei se você não gostou dessa maquiagem Ó, mas tem vários tutoriais de maquiagem bonitinho aqui no meu canal Então não vem me criticar falando que eu não sei me maquiar Porque eu tenho vários vídeos me ensinando a maquiar Tá bom? Clique em gostei Cabe, me siga no Instagram que é o Amanda Domenico Pra participar de um sorteio que tá rolando por lá Um sorteio de maquiagem bafônico Muita maquiagem naquele sorteio Tá bom? Beijo Amo vocês Tchau